Música Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E quem está em pauta agora é o vereador Luiz Cirilo, que está no terceiro mandato consecutivo. O advogado foi vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Campinas entre 2007 e 2009. Em 2012, foi eleito por unanimidade pelos colegas vereadores ao cargo de segundo vice-presidente da Câmara. Atualmente, é presidente da Comissão de Constituição e Legalidade e membro da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais. Luiz Henrique Cirilo, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Em Pauta dentro do Câmara Total. E a primeira pergunta que eu tenho feito, como é que o senhor tem lidado com a pandemia e com as reuniões extraordinárias de forma virtual? Bom, Gabriel, inicialmente quero te cumprimentar. É um prazer falar com você, falar com o público que acompanha a Telecâmara, para que a gente possa realmente discutir os problemas da cidade de Campinas. Nós estamos vivendo um momento atípico, o mundo vive esse momento. Campinas está mergulhada também nessa pandemia, preocupada com a saúde do povo campineiro, preocupada com a saúde dos seus entes queridos, dos seus amigos. E a Câmara não se furtou a responsabilidade de participar ativamente dos problemas. As medidas, as ações, os trabalhos dos vereadores não pararam. E no que se refere ao trabalho coletivo, nós temos feito reuniões virtuais, através do sistema eletrônico, através dos computadores, cada qual no seu escritório, na sua casa, tentando dar sequência no trabalho que começou no início do mandato, de tentar realmente apresentar projetos de leis, discutir os projetos de leis no mais alto nível e, se possível, aprovando após a sanção do prefeito, tornar a lei, colocar no ordenamento jurídico, legislações efetivamente práticas que possam mudar a vida do campineiro. Em especial, se possível, mudar para melhor. Isso que é o objetivo de um projeto de lei. Mas tudo caminha de forma tranquila. Nós estamos sempre num processo de adaptação. Nós, aqui do lado de cá da TV, vocês aí comandando o programa, o telespectador assistindo às nossas apresentações, tudo isso é novo para todos nós, né? Mas nós temos que nos adaptar e, ao mesmo tempo, prestar um serviço de qualidade. Com certeza, nós vamos nos adaptando em meio a esta pandemia, né? E, geralmente, mês de julho, aqui na Câmara, é época de recesso parlamentar. Como estamos num ano atípico, vocês trabalharam bastante no mês de julho, inclusive com reuniões extraordinárias da Comissão de Constituição e Legalidade. Gabriel, se me dá oportunidade, graças à sua pergunta, nós conseguimos fazer uma explicação coerente e pontual à população. No mês de julho, nós temos o recesso parlamentar. O que vem a ser o recesso parlamentar? Nós não temos sessões regulares. Nossas sessões regulares, as sessões ordinárias, elas ocorrem todas as segundas e quartas-feiras da semana. No período de julho, nós não temos essas reuniões, mas o trabalho do vereador continua. O vereador não entra de férias. O vereador continua trabalhando. Nesse momento de pandemia, nós, inclusive, alteramos, para melhor, acredito eu, tendo as reuniões virtuais, reuniões feitas pelo computador, da mesma maneira que nós fizemos no mês de junho. Ou seja, neste momento de pandemia, o que se recomenda é trabalhar quando se pode, quando se tem assunto e demandas. E hoje a cidade precisa que se trabalhe. Então, nós optamos em não fazer o recesso de não ter sessões. Além do trabalho do vereador junto à prefeitura, junto às repartições públicas, ele ainda continua com o trabalho de fazer as sessões virtuais. Então, não foi interrompido. E tudo tem caminhado bem. Isso não mata ninguém. Trabalhar é algo que a população espera do homem público, do agente público, e acredito eu que os vereadores têm correspondido. E isso inclui a Comissão de Constituição e Legalidade, que vocês se reuniram e continuam analisando os projetos com todas as discussões? Isso. Você fala bem. E nós temos, dentro do trabalho interno da Câmara, nós temos as comissões temáticas. As comissões de legalidade, a Comissão de Legalidade é uma delas. Onde são comissões pontuais, se analisa o projeto, por exemplo, que é apresentado ou pelo vereador ou pelo prefeito. A primeira comissão que analisa o projeto, sob o ponto de vista legal, constitucional, é a Comissão de Legalidade. Comissão esta que eu presido, eu estou na minha terceira presidência como membro dessa comissão, e isso me deixa, de certa maneira, cheio de orgulho, porque é difícil comandar uma comissão dessa, onde nós temos um grupo heterogêneo, vereadores de várias agremiações partidárias, nós temos um prefeito que apresenta projetos de leis, e a comissão tem o papel de filtrar. O que é legal, constitucional, nós vamos aprovar. O que for, o que não atender os princípios da Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município, a recomendação é que se vete, segure o projeto na comissão, para que nós não coloquemos no ordenamento jurídico do município, onde nós não coloquemos dentro das leis que já existem, uma legislação que possa comprometer a própria vida do campineiro. E desculpe só completar, só para atender objetivamente a tua pergunta, e nós, nesse momento de pandemia, nós não paramos o trabalho da comissão, porque se nós estamos tendo reuniões regulares, a comissão continua trabalhando ininterruptamente. Nós temos que analisar diariamente projetos que são apresentados, nós temos um apoio muito bom e eficiente da coordenadoria de apoio às comissões, são profissionais técnicos, concursados. Nós temos também o apoio da procuradoria, que são também pessoas técnicas, concursadas, que prestam um auxílio ao trabalho da Comissão de Constituição e Legalidade. Quando tudo isso trabalha de forma harmônica, que tem sido muito peculiar isso, procuradoria, coordenadoria de apoio às comissões, e aos próprios membros da Comissão de Legalidade. O que sobra disso são pareceres que são acompanhados pelos vereadores durante a sessão plenária, e nós não temos tido veto. Há muito tempo, há muitos meses, não se veta projeto na cidade de Campinas. Isso eu tenho que dividir, parabéns, há várias pessoas, entre as quais os segmentos que eu acabei de citar, porque está sendo feito um trabalho de análise, quando se estuda um projeto, a Constituição Federal está do lado, a Constituição Estadual, a lei orgânica, e o trabalho tem sido bem feito. E todas essas reuniões extraordinárias, você aí de casa acompanha aqui na TV Câmara Campinas, todas as discussões e votações. No mês de fevereiro, o vereador, portanto, antes da Organização Mundial da Saúde decretar a pandemia, o senhor apresentou um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, assinado pelo prefeito Jonas Donizete, que torna obrigatório o fornecimento gratuito de máscaras de proteção hospitalar descartáveis e de folhetos educativos preventivos sobre doença infectocontagiosa em locais públicos e privados de grande movimentação. Qual que era a sua preocupação na época? Bom, Gabriel, a sua pergunta acaba, de alguma maneira, facilitando a minha resposta. Eu quero, publicamente aqui, cumprimentá-lo, porque é bom quando o entrevistador faz realmente esse papel de esclarecer, através da pergunta, qual o objetivo da lei. Nós estávamos, em fevereiro, iniciando a preocupação da pandemia no nosso país. Mais precisamente, em janeiro e fevereiro, nós começávamos a ter a sensação que essa pandemia também ocorreria no país, haja vista que nós tínhamos até então conhecimentos, através de telejornais, de noticiários, que na Europa, depois de passar pela China, a pandemia assolava alguns países europeus. Com isso, eu achei por bem apresentar um projeto de lei que obrigasse que, dentro do município de Campinas, algumas repartições de saúde, centros de saúde, hospitais, como também farmácias, clínicas de repouso, obrigassem um projeto de lei a fornecer as clínicas, as farmácias, a fornecer aos seus funcionários, assim como os hospitais, aos seus funcionários da área da saúde, máscaras de proteção. Porque nós temos que, num primeiro momento, nós temos que cuidar de um todo. Mas, lá atrás, entendia eu, que se nós cuidássemos do profissional da saúde, essa pessoa com uma qualidade melhor de saúde, tendo o respaldo da estrutura, das IPIs que nós falamos, dos equipamentos, ela poderia oferecer um melhor serviço ao paciente, ao cidadão campineiro ou da região que necessitasse de uma prestação de um atendimento médico, de um atendimento hospitalar. Então, foi esse o objetivo da lei. E a lei caiu bem. Fomos a primeira cidade de toda a região, para não dizer do estado de São Paulo, a criar a lei obrigando o uso de máscaras aos profissionais da saúde e à prefeitura. E as repartições que eu citei, farmácias, clínicas de repouso, deveriam oferecer gratuitamente aos seus funcionários essas máscaras, no sentido de protegê-los, mas também no sentido de dar a proteção necessária naquele contato pessoal, também para os pacientes. Então, eu acho que ela veio a somar dentro desse contexto. Hoje, o que nós vivemos? Nós vivemos o epicentro da pandemia, já existem algumas regiões do Brasil que começam um processo de desaceleração do contágio, isso é muito bom, isso é algo que todos nós queremos. No nosso estado também, já algumas cidades dão alguns sinais de melhora, mas ainda a lei permanece obrigando o uso de máscaras aos profissionais da saúde. Os profissionais da saúde não é uma categoria diferenciada de outras, mas nesse momento da pandemia, nós devemos nos curvar a esses profissionais, são pessoas, são nossos anjos da guarda, eu acho que eu posso falar assim, que é uma maneira respeitosa, é uma maneira de tentar dar dimensão do que significa essas pessoas sadias, em condições de trabalho, prontas para nos atenderem. Então nós precisamos dar segurança a eles e fazendo isso, o retorno vem para nós mesmos, vem para o cidadão que procura um hospital, procura uma clínica, procura uma farmácia e pode interagir, usufruir, sem correr riscos de contaminação. Eles são a linha de frente, vereador, estes profissionais e principalmente nesta época de pandemia, eu acho que não é questão de privilégio, mas é um direito que o senhor deu a esses profissionais na garantia da saúde, né? Muito obrigado pela fala, é exatamente isso, é direito. O projeto de lei, e você falou com propriedade, ele não visa dar privilégios para essa ou aquela pessoa, para este ou para aquele segmento. O projeto de lei trata de direitos, direitos do cidadão. Se nós formos buscar a Constituição Federal, a Constituição ela traz princípios gerais que cuida da criança, que cuida do adolescente, que cuida do idoso, que cuida do cidadão como um todo, dando a ele vários direitos de cidadania, de trabalho, de se trabalhar com dignidade, com respeito. E eu fui buscar dentro desse enfoque genérico de princípios, eu materializei através de uma legislação simples, mas que dá direitos ao trabalhador da saúde campeneira. E só lembrando, você que nos assiste, a máscara serve de barreira física ao vírus, ele protege a boca, o nariz, não pode deixar nenhum espaço e acabou sendo um dos maiores aliados na prevenção à doença. Cirilo, muitas empresas, setores, procuraram o senhor para tentar uma ajuda nessa reabertura consciente, algum auxílio? Olha, na verdade, procurando ajuda propriamente, não. O que nós sentimos, o vereador tem esse papel, o vereador tem que ter sensibilidade de entender o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma pandemia que o contato físico, que a aproximação entre as pessoas sem os devidos cuidados de higienização, de máscara, é risco de contaminação. Hoje, por mais que se tenha leitos de UTIs, e nós temos uma limitação de leitos, mas se a contaminação proliferar de forma desorganizada, não que proliferação se ocorra de forma organizada, mas nós temos meios de evitar, usando máscaras, fazendo higienização, se possível, distanciamento de dois ou mais metros, não fazer aglomeração. Então, tudo isso são situações que o cidadão comum pode contribuir para erradicar a epidemia o mais rápido possível. Não ocorrendo isso, nós temos que entender que a situação passa a ser de saúde pública. Mas, propriamente, adentrando a sua pergunta, o que alguns segmentos procuraram, porque o país parou em algumas atividades. Outras, funcionam de forma precária, mas é indiscutível que o faturamento das empresas caiu assustadoramente. Restaurantes, salão de cabeleireiro, salão de beleza, academias, escolas de dança. Então, nós tivemos vários segmentos que foram interrompidos abruptamente e ainda não se tem expectativa de quando vai voltar. Haja vista que nós estamos cumprindo uma legislação, um decreto estadual, que dividiu algumas situações, algumas cidades em faixas coloridas, de cores, laranja, vermelho. E o que essas pessoas têm? Elas têm que cumprir esse decreto, mas elas têm também compromissos financeiros, que vai de um aluguel ao pagamento de salários, compromissos de ordem pessoal, fruto do rendimento do seu trabalho, ou seja, a vida de vários empresários, de várias pequenas empresas, virou de perna com o ar. Infelizmente, isso é uma realidade que o homem público tem que entender. Vamos cuidar da vida? Eu acho que a vida é o principal patrimônio que nós temos, mas nós temos que, concomitantemente, cuidando da vida, nós temos que também cuidar da vida empresarial que aquele indivíduo tem, que gera emprego, que, na verdade, o fruto daquilo é para o sustento da sua família, e pensando nisso tudo, eu comecei a encaminhar alguns pedidos com fundamentações ao prefeito municipal para estudar, abrir alguns segmentos com critérios. Hoje, você vê que as farmácias estão abertas. Alguém pode falar, mas farmácia é necessário estar aberta. Eu estou caminhando também nesse sentido. A farmácia é necessária estar aberta, porém, precisa ter algumas regras. O que se vê em alguns estabelecimentos sérios, responsáveis, são aquelas faixas com distanciamento de pessoas aguardando na fila do caixa para ser atendido. O distanciamento tão falado e esperado. O que eu penso eu? Alguns segmentos, como escola, autoescola, por exemplo, tem que começar a voltar, sim, com critérios, com regras, sob pena de não poder também manter aquela atividade aberta, mas com regras, com critérios, eu acredito que nós estamos no momento de começarmos a voltar à retomada haja vista que o segmento empresarial estagnou, parou e precisa realmente darmos vida ao segmento empresarial. Então, eu acho que tudo com critério, Gabriel, tudo com critério é possível, respeitando as regras. Sobre essa retomada e essa preocupação que o senhor tem com o setor empresarial. O senhor tem um projeto de lei junto com o vereador Zé Carlos que prevê a redução da alíquota de 2,9% para 1,8% do IPTU para galpões e barracões aqui de Campinas. É uma preocupação com a economia, com a sobrevivência dos empresários que estão sendo prejudicados pela pandemia? Na verdade, em razão da pandemia, piorou ainda mais. mas esse projeto não ocorreu em razão da pandemia. Nós apresentamos esse projeto, nós vivemos na cidade de Campinas e é muito comum você de carro ou a pé ou através de qualquer veículo de transporte você ver salões comerciais, barracões comerciais fechados. Isso é ruim para o poder público, é ruim para o proprietário e é ruim para a população. O poder público não recebe o imposto que aquele espaço trabalhando vai oferecer, o proprietário não recebe os alugueles se ele vai alugar aquele espaço e aquele espaço não serve para atividade de trabalho, haja vista que está parado, está fechado, não gera emprego. Então, todos os setores se analisados com a devida atenção saem perdendo. E o que leva a esse fechamento? A economia mundial passa por uma recessão, não é Campinas? O Brasil passa por uma recessão, o Estado de São Paulo passa por essa recessão e Campinas não é uma ilha, Campinas também está inserida dentro desse problema, mas cabe a nós, homens públicos municipais, criarmos situações para tentar facilitar, para tentar melhorar essa situação, ao invés de alugar um imóvel em Dayatuba, em Artur Nogueira, em Jaguariúna, se as condições forem favoráveis, o empresário aluga em Campinas, sem demérito a essas cidades, repito, sem demérito a estas cidades, que são cidades irmãs de Campinas, são cidades fronteiriças ao nosso limite geográfico, cidades hospitaleiras, um povo respeitoso, sem demérito a tudo isso, que é importante consignar, Campinas é a cidade mais fungente do Brasil nesses últimos meses, nos tornamos metrópole, não é por acaso, temos o maior aeroporto de cargas do Brasil, nós temos as principais rodovias do Estado de São Paulo que cortam a cidade de Campinas, então nós temos meios de oferecer algo significativo para o investidor, mas não, precisamos dar condições, ele precisa ver acessibilidade, ele precisa ver interesse econômico, o empresário vê isso, nós temos que, e algo que é legítimo, então nós temos que dar condições econômicas para o empresário investir na nossa cidade, investindo, gera o tão esperado emprego e gerando o emprego circula moeda, circula o dinheiro dentro da nossa cidade, dentro do nosso Estado, tudo isso caminha junto a esse projeto de lei, imóvel comercial, e não são só os galpões, também se refere aos imóveis comerciais e barracões, o projeto é para abaixar a alíquota, abaixar o IPTU, para facilitar a locação para quem é dono e quer explorar, facilitar a abertura do negócio, para gerar emprego. A gente continua falando sobre a atividade parlamentar do Luiz Cirilo, existe o projeto de lei que determina a fixação de cartaz, informando os números de telefone, os sites e os endereços de conselhos tutelares nos estabelecimentos de ensino regular público e privados do município de Campinas. A gente sabe que o ensino, as escolas estão fechadas nesta época de pandemia, mas este é um projeto atemporal, pré-pandemia, pós-pandemia, qual que é a importância de ter estes cartazes nos ensinos, vereador? Na verdade, já é lei, viu, Gabriel? Sim. A lei 15.766. E eu aproveito a oportunidade antes de entrar nesse tema do menor e entrar no tema da criança, eu quero dizer a você que eu estou no meu terceiro mandato, como você bem disse, e eu tenho mais de 185 projetos nos mais diversos segmentos de área de discussão. Eu tenho projetos de combate à corrupção, sou autor da lei da ficha limpa, eu tenho projetos na área da saúde, como você disse, da máscara aí, foi esse projeto agora de três meses atrás. Tenho projetos na área da construção civil, obrigando que as casas populares tenham um aquecedor solar para não usar energia comum e para usar uma energia limpa e ao mesmo tempo baratear a conta elétrica, a conta de luz do consumidor. Mas quando se fala de menor, nós temos obrigação de tratar o menor de forma diferenciada. E nós sabemos que na vida real o menor sofre consequências não só de bullying nas escolas. O que que vem a ser o bullying? É aquelas brincadeiras de mau gosto. Por exemplo, aquela criança que tem a língua presa, ela tem dificuldade de se expressar. e ela no meio estudantil, às vezes ela pode ser ironizada, ridicularizada. Na verdade, pode até parecer uma brincadeira, mas é uma brincadeira de mau gosto. E nós precisamos coibir. Como é que você coíbe isso? Informando em todas as escolas o telefone do Conselho Tutelar, informando o endereço do Conselho Tutelar, informando o site eletrônico do Conselho Tutelar. Para que isso? Para aquela pessoa de bom senso que esteja vendo um comportamento inadequado de alguém, seja quem for, contra aquele menor, ou o bullying, como eu havia dito, ou às vezes uma mancha, um machucado naquela criança que aparece repentinamente. Quem bateu naquela criança? Ela veio de casa, apoiou dos pais? Ela levou uma surra dos pais? Hoje em dia não pode acontecer. acontecer isso. A orientação que se tem de países de primeiro mundo é que as coisas devam ser consertadas através do diálogo, através da orientação. Não é uma surra que uma criança leva em casa às vezes de um pai alcoolizado, de um pai que não tem os compromissos paternos, familiares adequados. Não é assim que se faz. Então nós precisamos facilitar a vida daquele cidadão de bem, daquele cidadão que preserva a família, dele ter aonde se socorrer. Às vezes a pessoa do bem quer ajudar, mas ela fala o que eu vou fazer para ajudar? Eu vou ter que ir lá na polícia? Eu vou ter que ir lá na delegacia? A gente começa a criar dificuldades. Pensando na criança, pensando no bem-estar da criança, eu apresentei um projeto de lei e foi aprovado por unanimidade, virou lei na cidade de Campinas. em todas as escolas de Campinas tem que ter uma placa informando o telefone do Conselho Tutelar, o endereço do Conselho Tutelar, endereço físico, rua tal, número tal, bairro tal, e também informando o site eletrônico do Conselho Tutelar para a pessoa querendo, porque a pessoa às vezes pode não querer, mas querendo, ela se socorra de pegar aquela informação e fazer a denúncia. E o que é mais importante, o nome do denunciante vai ser mantido em sigilo. Ou seja, é uma maneira de eu cuidar das crianças de Campinas. Eu acho que o projeto caiu como uma luva. Hoje nós temos várias cidades que ligam para mim procurando o que levou eu a fazer esse projeto. E a gente discute dentro do campo legal. A Constituição fala que é dever dos municípios cuidar das suas crianças. o artigo 29 da Constituição ele é taxativo, ele é explicativo. E ele fala o seguinte, compete ao município legislar sobre o assunto de interesse local. E as crianças em Campinas é interesse meu. Enquanto eu for vereador, eu vou brigar também por esse segmento, porque um dia, se Deus abençoar, ela vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto. E se ela tiver tido esse amparo das instituições constituídas, Conselho Tutelar, Ministério Público, lá na frente, nós vamos ter um cidadão melhor que vai contribuir para que nós tenhamos uma cidade mais organizada e mais respeitosa. E já que as escolas estão fechadas, eu reforço aqui o telefone do Conselho Tutelar, 0800-77-01085. Luiz Cirilo, muito obrigado, viu, pela sua participação, por ter disponibilizado o seu tempo para participar aqui do Em Pauta dentro do Câmara Total e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, eu quero agradecer diretamente ao telespectador. Algumas pessoas interagem comigo e falam, poxa Cirilo, como é que você está tendo boas ideias para fazer projeto? E as ideias têm partido da população. As pessoas têm procurado, têm me acionado, têm dado sugestões para que a gente possa, de alguma maneira, materializar isso através de um projeto de lei. e eu aproveito a oportunidade que você está me dando para eu deixar esse canal aberto com a população de Campinas. É obrigação apresentar projetos de leis, projetos realmente bons, projetos que, de alguma maneira, talvez não atenda como a família, mas atenda alguém que possa, num futuro não muito distante, necessitar. Agradeço a você pelas colocações, pela maneira com que você me abordou, que, confesso, facilitou em muito a minha explanação. Peço, então, alguma eventual rapidez na fala sobre algum assunto, eu peço desculpa, mas o meu site, que é www.cirilo.com.br, ele acaba, de alguma maneira, explicando todos os meus projetos de leis. E lá, o cidadão pode interagir comigo, fazendo questionamentos, sugestões, críticas, e se a crítica for construtiva, eu vou levar em consideração e vou analisar com muito carinho tudo que for apresentado. De uma maneira geral, eu agradeço a oportunidade. combinado, então, cirilo.com.br, vereador Luiz Cirilo participando aqui do Em Pauta. Vamos fazer o seguinte agora? Rápido intervalo e na volta tem mais assuntos, não saia daí. Rápido intervalo e na volta Rápido intervalo Rápido intervalo Rápido intervalo e na volta 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 e na volta